Tudo isso que a gente debateu é sair daqui e fazer tudo isso que a gente debateu esses dias. Reúne na sala da sua casa um pessoal para rezar o terço. É, porque se você chamar para discutir o último livro do BOF, eles não vão não. Agora, se você chamar para fazer uma novena para Nossa Senhora de Fátima, eles vão. E a partir daí, pedagogicamente.